Macaxeira, aipim, pão da terra, não importa como é chamada. Aqui no Mandioca Cozinha, ela é o ingrediente de todos os pratos. Um dos alimentos mais consumidos do Brasil é protagonista nesse espaço tão acolhedor que é o Mandioca Cozinha. A chefe pernambucana Madhu Melo trouxe as suas raízes e história na criação de cada prato. A ideia do restaurante surgiu, na verdade, para valorizar o Brasil como um todo. Eu acho que a gente precisa resgatar o nosso orgulho de ser brasileiro, de redescobrir a nossa gastronomia e a nossa cultura. A ideia de trabalhar a mandioca surgiu porque eu sou nordestina. Então eu cresci com a macaxeira do lado, presente na minha vida o tempo inteiro. Então para mim é muito importante mostrar a versatilidade dessa raiz. A gente pode praticamente dizer que é um patrimônio cultural do Brasil. Está presente na mesa de todos os brasileiros em praticamente todas as refeições. Nós pudemos conhecer alguns dos pratos mais pedidos da casa. E a experiência começou com a moela de galinha com molho e pão de polvilho. Logo depois, o prato principal com o cozido da avó Nenzinha. É a receita da minha avó, assim, 100%. Esse foi o único prato no cardápio que eu não mexi nada. Eu literalmente peguei a receita da minha avó e refiz a receita dela aqui. Minha avó é uma inspiração para mim constante. A experiência não para por aí. Ainda tem os bejus, que são barquinhas de tapioca acompanhadas por uma pasta de feijão, que é uma opção vegana. Vale acrescentar que o restaurante tem também um menu sem glúten e preferencialmente orgânico. Convido todo mundo a vir conhecer o Mandioca e valorizar as nossas raízes, conhecer os produtos brasileiros. É importante a gente valorizar o nosso país e ter orgulho de ser brasileiro. O restaurante fica na rua Dr. Cesário Mota Jr., número 187, na Vila Buarque. Mais informações, acesse o site mandiocacozinha.com.br. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto